A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR-153 uma carga de smartphones avaliada em 2 milhões de reais. Os 283 celulares estavam escondidos em uma picape que foi parada depois de ultrapassar uma viatura da PRF no município de Morrinhos. Ei, ultrapassagem que custou caro, hein? Que bom, né? O motorista disse aos policiais que o destino final seria o camelódromo de Goiânia.